Olá, queridos alunos e pais. Conforme o comunicado enviado anteriormente, a professora Eliana não faz mais parte do nosso quadro de funcionários. Estava em nossa programação uma reunião de apresentação da nova professora, porém, em decorrência da mudança da data do início das aulas, isso não foi possível. Então, aproveito a oportunidade para apresentar a professora Débora. Ela é professora da escola, do período da manhã, e ela é quem vai assumir as aulas do quinto ano B. Então, passo a palavra para a professora, onde ela dará alguns recados aos alunos. Olá. Primeiramente, estou muito feliz em assumir a sala do grupo do quinto ano. Tenho certeza que vamos ter um semestre muito agradável, cheio de aprendizagens e conquistas pela frente. Espero também que vocês tenham aproveitado bastante as férias, lembrando que o nosso recomeço é no dia 17. Então, nós estamos preparando algumas atividades, atividades de revisão, para que vocês comecem a treinar, e aquecendo as mãos, enfim. Algumas pesquisas também dos trabalhos em grupo, que devem ser feitas e devem ser entregues na primeira semana de aula, na segunda-feira do dia 17, na semana do dia 17. Tem também as pesquisas, as atividades do livro Extra Classe, das crônicas, que vocês devem ler, e eu também vou mandar algumas atividades para serem feitas e entregues na primeira semana. Os alunos que estão de recuperação, continuem estudando. Os trabalhos, nós estamos mandando trabalhos com consulta, para vocês realizarem em casa, e as provas serão também na primeira semana. Bom estudo para todos e até a volta.